Nós, seres humanos, temos a capacidade de identificar diferentes tipos de sons, não é verdade? Vocês já pararam para pensar o que um som tem que o outro não tem, que nós podemos, então, diferenciá-los entre si? Para responder esse questionamento, nós vamos precisar trazer ferramentas importantes, conceitos consolidados lá da física. É, conceitos da acústica, para que a gente possa, então, entender o que um som tem que o outro não tem e que nós podemos, então, diferenciá-los entre si. Os sons possuem características fundamentais, que também são chamadas de qualidades fisiológicas. Então, são justamente as características que os sons possuem que nos permitem diferenciar um som do outro. E quais são elas? Elas são em três, altura, intensidade e timbre. Essas três características fundamentais são as qualidades fisiológicas do som. Nós vamos trabalhar cada uma delas, destrinchá-las, para que no final a gente possa compreender, então, essas características que o som possui. Em primeiro lugar, nós vamos abordar a respeito da altura. E aqui, eu já quero começar desmistificando algo. Quando nós falamos que o som está alto, o que você quer dizer com isso? Que o volume está alto, não é mesmo? Então, se você está ouvindo um som e aquilo está te incomodando, você fala, ai, abaixa esse volume, está muito alto esse som. Então, isso na física é um conceito errado. Nós empregamos erroneamente no nosso dia a dia. Por quê? Porque a altura do som nada tem a ver com o volume. Pois é. A altura, ela está correlacionada com a frequência das ondas sonoras. Sons altos são sons que possuem uma alta frequência. Ondas sonoras que possuem alta frequência. Sons baixos são sons que possuem baixa frequência. Os sons altos também podem ser descritos como sons agudos. E os sons baixos como sons graves. E isso lembra até os instrumentos musicais. O baixo, ele emite que tipo de som? Um som baixo, um som grave. Tá bem? Então, a altura, ela está correlacionada com a frequência. E nada tem a ver com o volume. Só que a frequência, o que ela é? É o número de eventos por unidade de tempo. E nós utilizamos a unidade de hertz. Então, o número de ciclos que ocorre em por segundo. Como o som pode ser tratado como um movimento ondulatório, sons de alta frequência, ondas sonoras de alta frequência, possuem um menor comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É a distância entre dois máximos, entre duas cristas de ondas consecutivas, ou dois vales de ondas consecutivas. Então, se existe um maior número de ciclos passando por segundo, esse intervalinho entre essas ondas vai ser menor. Então, sons altos, sons agudos, são sons de maior frequência, cujas ondas sonoras, que estão gerando essa sensação do som agudo, possuem um menor comprimento de onda. E o contrário também é verdadeiro. Sons baixos são sons que possuem baixa frequência e um maior comprimento de onda, porque as ondas estão mais espaçadas entre si. Nós também trabalhamos dentro de um limite. Então, existe um valor mínimo e um valor máximo de frequência dessas ondas que nós conseguimos captar, que sensibiliza o nosso aparelho auditivo humano. E que faixa é essa? Sons que possuem frequências entre 20 a 20 mil hertz, conseguem sensibilizar o nosso aparelho auditivo humano. Abaixo de 20 hertz são os infrações que nós não conseguimos escutar e sons acima de 20 mil hertz são os ultrações que também nós não conseguimos captar. Então, essa é a nossa faixa, de 20 a 20 mil hertz, em relação à frequência das ondas sonoras, à frequência dos sonhos. Uma outra qualidade fisiológica é justamente a intensidade. Aqui sim, nós podemos introduzir o conceito de volume. Sons intensos são sons que possuem um alto nível de energia sonora. Sons pouco intensos são aqueles sons que possuem um baixo nível de energia sonora. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a intensidade está correlacionada com o nível de energia sonora. Tá bem? E aí sim, nós podemos dizer que um som forte, ele possui um maior volume. Um som fraco, ele possui um menor volume. Como o som, ele pode ser tratado como um movimento ondulatório, nós também podemos correlacionar a intensidade com a amplitude da onda. O que é a amplitude da onda? É a deslocamento da onda em relação ao eixo Y. Então, ondas de maior amplitude vão gerar sons mais fortes, sons mais intensos, e ondas de menor amplitude vão gerar sons menos intensos ou sons fracos. Sons fortes possuem uma maior amplitude da onda, possuem um maior nível de energia sonora, e o contrário também é verdadeiro. E isso também pode ser visto como uma correlação matemática. Então, existe uma relação diretamente proporcional entre a intensidade e a amplitude, elevada à segunda potência. Outras variáveis também interferem no processo, como a frequência, a densidade do meio e a velocidade do som. A intensidade, ela também pode ser dada como a razão entre a potência e a área. Que potência é essa? É a potência da fonte sonora. O que é a potência? É a energia sonora transmitida por unidade de tempo. E nós utilizamos a unidade de watts, que são joules por segundo. A área, nós podemos interpretar como a área da superfície de uma esfera. Por quê? Imagina uma fonte puntiforme. A partir do momento que ela é um elemento vibrador e gera as ondas sonoras, essas ondas vão ser propagadas nesse sentido. E aí, nós temos, então, a área de superfície de uma esfera, que é 4πr². Então, se você substituir nessa fórmula a área por 4πr², você vai poder observar que a intensidade, ela vai decair com o inverso do quadrado da distância que é dada aqui pelo raio. Então, se você quiser calcular a intensidade em determinado ponto a partir de um som que foi gerado por uma fonte sonora aqui, você vai ter que levar em consideração a distância entre a fonte sonora e o ponto cuja intensidade de som você quer medir. Tá bem? E nós chamamos, então, de amortecimento do som, ou amortecimento da onda, essa distância, esse distanciamento desse ponto em que você quer medir a intensidade em relação à fonte sonora, que decai com o inverso do quadrado da distância. Também trazemos aqui o conceito de nível sonoro. Então, a intensidade sonora detectada pelo sistema auditivo humano, nós trabalhamos com ela em relação aos decibéis, que segue uma escala logarítmica. Decibéis é a intensidade relativa do som, tá? E ela vai ser trabalhada nessa escala logarítmica. A intensidade em decibéis, ela é dada pelo produto entre 10 vezes o log da razão da intensidade que você está querendo mensurar, que você está querendo medir, pelo limiar de audibilidade. Esse limiar de audibilidade, ele possui um valor constante. O valor mínimo que um som tem de ter, tem que ter de intensidade para sensibilizar o aparelho auditivo humano, é de cerca de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Em consideração àquela forma que eu mencionei, que a intensidade é dada por potência sobre área, watts por metro quadrado. Existe também um limite máximo tolerável, que é fisiológico, e ele é de cerca de 1 watts por metro quadrado. Acima disso, já é capaz de gerar lesões no nosso aparelho auditivo humano, gerar danos na membrana timpânica, tá? E sensações dolorosas. Então, o nosso limiar de audibilidade é de cerca de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, e é ele que você vai aplicar aqui nessa fórmula, quando você quiser mensurar uma intensidade em decibéis. Tá? E o limite máximo tolerável é de cerca de 1 watts por metro quadrado. Existe uma correlação também da intensidade com a pressão em Pascal. Quando eu estava trabalhando com a altura, eu mencionei que existe uma correlação diretamente proporcional entre a intensidade e a amplitude da onda. Desculpa, em relação à intensidade, né? Existe uma correlação entre a intensidade e a amplitude da onda. E existe também uma correlação da intensidade com a diferença de pressão em Pascal. E ela é dada por essa fórmula matemática. Então, a intensidade, ela também vai ser diretamente proporcional com a diferença de pressão em Pascal elevada à segunda potência. Quando você substitui, né, a intensidade em watts por metro quadrado por pressão, 1 watts por metro quadrado, ele equivale a 28 Pascal. E esse valor é 10 mil vezes menor do que o valor da pressão atmosférica. Então, aqui a gente já pode perceber que pequenas pressões já é capaz de sensibilizar o nosso aparelho auditivo e também ele é muito sensível a alterações, mesmo em pequena escala, tá? Porque acima de 28 Pascal ou acima de 1 watts por metro quadrado, já é capaz de lesionar a membrana do tímpano e isso origina, então, uma redução da capacidade auditiva. Nessa fórmula também é levada em consideração a densidade do meio transmissor e a velocidade do som. Na escala de decibéis, o valor máximo tolerável é de cerca de 160 decibéis. Acima disso, também podemos dizer que gera, então, um processo de lesão do tímpano e diminui a nossa capacidade auditiva. E é importante aqui mencionar também que é por isso que existe a necessidade da abertura daquela trompa de eustáquio, da tuba auditiva presente no ouvido médio, para equalizar as pressões internas do ouvido médio com a pressão atmosférica. Porque pequenas pressões já são capazes de gerar esse processo de dano. Então, há necessidade de haver essa comunicação do ouvido médio com o exterior, para que eu possa, então, ocorrer essa equalização dessas pressões. A terceira e última característica fundamental é o timbre. O que é o timbre? Ele também é mencionado como qualidade do som. Quando duas fontes diferentes emitem sons de mesma intensidade e mesma altura, eles podem ser diferenciados justamente pelo timbre, porque é o timbre que vai qualificar, caracterizar determinado som. O que acontece? Existe uma frequência fundamental do som. Então, digamos que a frequência fundamental seja de 100 Hz. Existem frequências harmônicas que vão somar a essa frequência fundamental. Essas frequências harmônicas, elas são múltiplos inteiros dessa frequência fundamental. Então, nesse exemplo que eu mencionei, elas podem ser de 200, 300 ou 400 Hz. O somatório, então, dessas frequências harmônicas é o que vai, então, determinar o timbre. O número de frequências harmônicas e a intensidade dessas frequências harmônicas é o que vai, então, caracterizar determinado timbre, de determinado som. Então, por isso que ao fechar os olhos, você consegue até identificar uma pessoa através do timbre da sua voz, porque são esses somatórios de frequências harmônicas, de sons harmônicos ao som fundamental, que vão dar um colorido, que vão, então, qualificar, trazer qualidade àquele som. Aqui, então, eu trabalhei as características fundamentais do som, as qualidades fisiológicas que nos permitem diferenciar um som do outro. Mas os sons também possuem propriedades, e essas propriedades são comuns aos movimentos ondulatórios. E algumas dessas propriedades possuem importância biológica, e eu também quero trabalhar com essas propriedades aqui. Quais são essas propriedades do som? A primeira delas é a reflexão do som. Quando, então, um trem de onda está sendo propagado em um meio material e ele se depara com um obstáculo, esse obstáculo se opõe à propagação daquele som, e o som vai mudar de direção com um ângulo de incidência igual da reflexão. O que vai acontecer? As ondas sonoras estão sendo propagadas, chegam, então, em determinado obstáculo, que vai se opor à sua propagação, vai ocorrer uma mudança, uma inversão de fase. E vai se manter a frequência daquelas ondas sonoras, o comprimento daquelas ondas sonoras. Então, vai haver o som emitido e o som refletido. E aqui eu introduzo o conceito do eco e da reverberação. Qual é a diferença entre eles? Para entender a diferença entre eles, vocês têm que saber que, quando nós captamos determinados sons, nós permanecemos com aquele som por um intervalo curto de tempo, de cerca de 0,1 segundo. Isso se chama persistência sonora, ou persistência acústica. Quando o intervalo de tempo da ida do som emitido e a volta do som refletido está aquém desse valor de 0,1 segundos, nós, então, temos o fenômeno da reverberação. Por quê? É na reverberação que nós temos a sensação de que o som refletido é apenas um prolongamento do som emitido. Nós não conseguimos diferenciar o som emitido do som refletido. Mas, no eco é diferente. O intervalo de tempo entre a ida e a volta do som emitido e som refletido é maior do que o da persistência sonora. É maior que 0,1 segundos. Então, nós conseguimos identificar o que é um som refletido do som emitido. É o fenômeno do eco, que é muito utilizado, então, na ecolocalização. A segunda propriedade que eu quero trabalhar aqui é a da interferência. O que é interferência? Ela é fácil de ser compreendida. Quando você entra numa festa e tem uma música alta de fundo, pessoas conversando, outros barulhos quaisqueres ali naquele ambiente, existem determinados sonhos que você não consegue ouvir. Por quê? Porque está havendo um abafamento daqueles sons. A interferência é justamente quando ocorre a sobreposição de ondas. Lembra que o som pode ser descrito como um movimento ondulatório? Então, se ocorre a sobreposição de duas cristas, isso vai ser a interferência construtiva. Isso vai reforçar o som. Mas, quando ocorre a sobreposição de uma crista com um vale, o que vai acontecer? Vai ocorrer um abafamento sonoro. Uma interferência destrutiva. Aí, se você pedir para silenciar a música ou abaixar a música e as pessoas falarem um pouco mais baixo, determinados sons que antes estavam sendo abafados passam a ser ouvidos. Uma terceira propriedade é a propriedade da difração. O que é a difração? É a capacidade de ondas, sejam elas mecânicas como as ondas sonoras ou não mecânicas como as ondas eletromagnéticas, como a luz visível, de contornar obstáculos e também de sofrer espalhamento ao passarem por determinado orifício. E aqui eu trago dois exemplos para vocês compreenderem. Quando você está conversando com uma pessoa e existe determinado obstáculo entre vocês, mesmo você falando e existindo esse obstáculo na sua frente, como uma parede, por exemplo, a outra pessoa vai conseguir te ouvir. Por quê? Porque as ondas sonoras, elas contornaram aquele obstáculo e conseguiram chegar naquele destino no aparelho auditivo daquela outra pessoa. Tratando-se de ondas não mecânicas como a luz, se você estiver em um ambiente totalmente escuro, totalmente fechado e tem apenas um orifício, um pequeno orifício na parede e atrás dessa sala escura existe uma fonte luminosa, como é que a luz vai entrar, como é que os feixes de luz vão entrar nessa sala escura? Imaginando então aqui esse orifício, a luz vai entrar de uma forma espalhada, ela vai entrar assim, ela vai crescendo. É justamente isso, é o fenômeno de espalhamento dessas ondas após elas passarem por um orifício. Isso é um exemplo de difração. E por último, eu quero trazer aqui para vocês o efeito Doppler, que também possui uma importância biológica. O que é o efeito Doppler? É uma alteração aparente da frequência das ondas. Então, essa alteração aparente da frequência das ondas existe quando existe um movimento relativo entre um emissor e um receptor. Caso ocorra uma aproximação entre o emissor e o receptor, o emissor vai emitir ondas sonoras com uma frequência constante, mas, como ocorre uma aproximação, o número de ciclos que vai interceptar o receptor por unidade de tempo cresce. Isso vai aumentar a velocidade e o receptor vai interpretar aquele som como um som mais alto, um som mais agudo, porque, para ele, a sensação é de que aquelas ondas sonoras possuem uma maior frequência. E o contrário também é verdadeiro. Quando ocorre um afastamento, o que vai ocorrer? O receptor vai interpretar aquele som como um som mais baixo, como um som mais grave. Por quê? Porque o menor número de ciclos vai estar interpretando aquele receptor por unidade de tempo. Isso acontece no nosso cotidiano, quando você está na rua, passando na rua, e uma ambulância passa por você. Ocorre o fenômeno do efeito Doppler. E também, ele é muito empregado na determinação da velocidade da circulação sanguínea quando o som é refletido pelo sangue, a partir, então, no momento que o sangue se afasta. Então, o efeito Doppler também possui a sua importância biológica. Eu esqueci de mencionar, mas a reflexão do som, ela é muito utilizada também para a ecolocalização. É o princípio do sonar, muito utilizado também para a investigação biológica com a utilização do ultrassom. E, antigamente, era um princípio utilizado para a construção de ambientes com uma acústica favorável, mas, hoje em dia, isso pode ser substituído pelo uso de amplificadores eletrônicos. Então, é isso que eu gostaria que vocês aprendessem, tanto a respeito das características fundamentais do som, como também as suas propriedades de importância biológica. Obrigada.